No dia a dia da advocação trabalhista, a gente lida muito com execuções frustradas. A gente tenta executar as empresas, não acha bens, tenta executar os sócios, também não acha bens. É possível fazer execução de bens que estão em nome dos cônjuges dos sócios? Bom, eu vou falar como você vai fazer isso na prática. Primeiro, se você identificar que aquele sócio, a única fonte de renda é atividade empresarial, a esposa ou o esposo não trabalha, não tem outra fonte de renda, presume-se que aqueles bens adquiridos ali entre os cônjuges, mesmo que esteja no nome da outra pessoa, é oriundo daquela atividade empresarial, daquela atividade para a qual o empregado prestou serviço. Sabendo disso, você pode indicar nos autos o nome do cônjuge, o CPF, para que seja feito bloqueio de penhoras online, seja Bassenjud, Renasjud, ou até mesmo indicar bens que você sabe que estão em posse da outra parte do cônjuge do sócio. Isso você faz na fase de execução, depois de exaurida toda a parte de execução contra a empresa principal. Então fica a dica, até o próximo vídeo. Um abraço.